É isso aí galera, você que já quer começar o dia cheiroso, sentando o dedo no borrifador, olha aí ó É isso aí É isso aí galera, sentando o dedo aí no borrifador logo cedo, você que quer caminhar na praia aí ó Esse aqui é um dos que você pode estar usando Artisan Aqua John Varvators Um perfume aí com especiarias, ervas Muito fresco, muito refrescante Mas pode sentar o dedo no borrifador sem dó Outra dica pra vocês aí ó Uma dica muito simples aí, também de perfume refrescante Essa eu indico mais aí pro fim da tarde Chanel Egoíste Platino Perfumaço aí ó Esse aqui eu também indico Nesse calorzão aí, olha só Perfumão aí, bem gostoso, bem refrescante Bem Um cítrico aí, um cítrico aí aromático Ele remete bem à praia Bem esse lugar aí ó Fantástico Verde Verde é um perfume que ele deixa um certo rastro, ele não é tão potente assim Ele não tem uma fixação tão longa quanto eu queria Mas é um perfumão É um perfume aí pra você que vai dar uma volta aí Umas Umas quatro, cinco horas aí Você que vai dar Você que tomou um banho aí Quer ficar Cheiroso Quer usar um Chanel 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 Egoíste Platino É uma boa opção Tá certo? Galera, não esquece de dar o seu like De deixar o seu like aí pra gente E esse aqui É o perfume Chanel Egoíste Platino Outro perfume também que sem dúvida É um perfume bem refrescante Que remete A este lugar Um lugar Um litoral Uma praia Um lugar de sol É o Mont Blanc Individual Muito aromático Um perfume que ele Ele expande mais, né Esse frescor E é um perfume aí que eu indico Você tá usando Muito gostoso Mesmo Mont Blanc Individual Perfume sensacional Com notas de menta Bergamota Lavanda Gerânio Olha só Notas de base Sândalo Baunilha Muito gostoso Muito refrescante Ele fecha com amadeirado Esse é o Mont Blanc Individual E você que é inscrito aqui no nosso canal Você tem descontos aqui no nosso canal Que é um canal de perfumes tester Como você já sabe Esse é um canal de perfumes tester Ok É isso aí rapaziada E agora por último Não menos importante Olha só Depois de tanto perfume Depois de um De um Chanel De um perfume caro De um John Varvatos aí De um Mont Blanc Eu trago esse perfume aqui Que é um perfume Mais baratinho Mais acessível Porém Ele é um perfume mais explosivo Ele é um eau de toalete Ele é um perfume Que ele vem na vibe Do Green Eyed Street Um perfume da Creed Um perfume que Custa mais de dois mil reais Tá certo? E você pode estar tendo Essa sensação Nesse perfume aqui Essa aqui é uma boa pedida Aí no fim de tarde Aí Já escurecendo Até a noite mesmo Pra dar uma volta Ele dá um impacto Um impacto Um impacto aí Muito legal Muito refrescante Esse aqui É o Vodka Limited Edition Tá? Limited Edition É o Vodka É o famoso Pretão Da Vodka Tá? Fica aqui mais uma dica aí Nelson Iosef Infelizmente Esse aqui A gente não trabalha Tá? Só passei mesmo Pra deixar De dica aí Pra vocês Esse perfume Que é um Inspirado No Green Eyed Street Da casa Creed Tá certo? Nelson Iosef Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Partiu E aí Vamos lá. Vamos lá.